Muito bom dia, nação Rubro Niga, canal Flachique, chegando na área, chegando com informações do Flamengo. Nesta manhã de sexta-feira, eu venho carregado de informações para você. Vamos bater um papo aqui, mas primeiramente eu quero agradecer a você. Você que está inscrito no canal, você que vem se inscrevendo no canal, muito obrigado. Nosso canal cresce a cada dia, graças à sua escolha. Então, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você e a sua casa. Quero lembrar a você que nosso clube de membros está aí. Se você quiser participar, senti o desejo no coração de ajudar o canal. Participe do clube de membros com a gente, faça parte da família Flachique, beleza? Lembrando, vou pedir sempre a você aqui que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o seu like é muito importante. Hoje, especialmente, eu não farei a live agora, às 11 da manhã. Então, rapaziada, às 3 horas estarei com vocês participando, sim, de uma live aqui no canal. Então, fica ligado que às 3 horas eu terei uma live. Hoje não fale pela manhã, porque hoje minha mãe está aqui em casa, veio me visitar e nós vamos aproveitar amanhã junto. Mas à tarde, logo após o almoço, bateremos aquele papo bacana, beleza? Somente hoje, mas amanhã, às 7h45 da manhã, estamos juntos mais uma vez, né? Valeu? Então, amanhã nós temos sim o programa Opinião Rubro Negra pela parte da manhã, tá bom? Hoje nós não teremos Opinião Rubro Negra na parte da... agora, né? Às 11 da manhã. Mas amanhã tudo volta ao normal, beleza? Tamo junto? Então, vamos para as informações no menão, vamos que vamos. Bem, hoje, só para lembrar aqui, o nome do programa às 3 horas é o Super Tarde Rubro Negra, beleza? Eu, meu amigo gigante e o Flá Neto estarão lá presentes. Tamo junto? Então, vamos lá. O Rubro Neto, se não me engano, não é Flá Neto? Não, o Rubro Neto, tá bom? Então, estaremos lá. Como eu estou novo lá no grupo, né? Eu estou pegando ainda o nome do pessoal, mas é isso aí. É a Super Tarde Rubro Negra, às 15 horas, e eu conto com você. Ontem, a live foi um sucesso, graças à sua parceria com a gente, né? Muito obrigado, Luiz. Vamos lá. O Flamengo tem prejuízo imenso com o Vitor Pereira. Vou trazer para você aí o prejuízo que o Flamengo está tendo com o Vitor Pereira no comando do Flamengo. Staff do Flamengo cogita volta de Jorge Jesus. Fica ligado. Coder pode ser mais uma escolha errada do Flamengo. Torcedores do Flamengo têm medo da diretoria escorrer errado. Novamente, o comandante Rubro Negro. Eu vou falar aqui os nomes que eles estão pensando e tem um que está ganhando muita força dentro do Flamengo. Técnico do Liverpool abriu a boca e criticou Rodolfo Landin pela constante mudança de treinador no comando do Flamengo. E domingo, meu camarada, decisão e o clima esquenta. É, meu camarada, porque a pressão está insuportável em cima de Vitor Pereira pelo título. E eu vou falar uma coisa, mesmo sendo campeão, ele ainda pode cair. Beleza? Então, vem comigo, Rubro Negro, né? Vamos tomar um show de informações aqui. E vamos começar já com o prejuízo que Vitor Pereira tem dado para o Flamengo, né? Vamos lá. É, o Flamengo deixou de embolsar aí 300 mil dólares, cerca de 1.5 milhão, né? Na cotação atual, já que ele perdeu para o Alcas, na estrela de Libertadores, ele deixou de ganhar um milhão e meio aí na cotação atual, né? Já que não houve o triunfo, ele deixou de ganhar. A medida começou a estar, começou nesta edição do torneio continental com parte da bonificação oferecida pela Comebol. A tal premiação é uma grande novidade da Comebol para a Libertadores da América 2003. No entanto, com a derrota ao Rubro Negro, né? O Flamengo perdeu a possibilidade de embolsar o prêmio máximo possível de 9 milhões, caso fosse campeão da Libertadores. É isso que esse infeliz do Vitor Pereira causa ao Flamengo. Só prejuízo. Só prejuízo. A cada dia que ele fica no Flamengo, aumenta o valor que o Flamengo tem em prejuízo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, deixa esse cara para lá. Vamos torcer aí que ele seja demitido antes da final, se possível. Não tem problema nenhum. Até porque, para mim, o estadual não vale nada. Ah, mas, pô, vai ser que seja. Não tem problema, mas eu quero muita vitória no Fla-Flu, sim. Quero, desejo muita vitória. Com ele ou sem ele, eu prefiro a vitória. Olha, não vou torcer contra o Flamengo só para ele ser demitido, tá bom? Vamos lá. Cudê pode ser mais uma cartada errada da diretoria do Flamengo. Alguns burburinhos aqui na Gávea dizem que o Marcos Braz está aí observando a situação do Cudê no Atlético Mineiro, que ontem chutou o balde, meu camarada. Chutou o balde, pediu respostas, prometeram uma coisa lá para o Cudê, não cumpriram. E ele praticamente entregou os pontos, né? Eu ainda não vi hoje nenhuma confirmação, nada oficial, dizendo que Cudê foi demitido ou pediu para sair, né? Mas ontem o clima ficou bem pesado no Atlético Mineiro e a qualquer momento pode ser anunciada a saída de Cudê, né? E aí o nome do cara vai exatamente para onde? Para na mesa de Marcos Braz. Esse é o maior medo da torcida rumenegra. Cudê pode sim ser um dos técnicos a dirigir o Flamengo no restante do ano. Eu acho um absurdo. E ontem, olha só, hein? Se esse técnico do Alcas, por acaso, for demitido, não vai me assustar nada o Marcos Braz achar que é o técnico ideal, já que ganhou do Alcas, do próprio Flamengo. Escuta só e lá na frente a gente vê. Tomara Deus que não. Tomara Deus que não. Mas ele pode achar que o cara é um super treinador por ter ganhado desse burro morto que é o Vitor Peri. Tá bom? Então vamos lá. Torcedores do Flamengo aí têm medo da escolha da diretoria, né? Errar mais uma vez no comandante do Flamengo. E os nomes que estão em pauta. Preste bem atenção nesses nomes. Os nomes que estão em pauta na mão do Conselinho são esses. Tite. Cuca. Cudê. Jorge Sampaoli. Jorge Jesus. Esses são os nomes que estão em pauta. Quem tá tendo e tá ganhando muita força, mas muita força, chama-se Tite. Tite ganha uma força incrível. E detalhe, não se assuste. Tem aprovação dos medalhões rubro-negro. Exatamente. Tem aprovação dos medalhões rubro-negro. Sheik, mas o problema é que o Tite tem problema, ali não vai ficar um clima bacana com o Gabigol. Amigos, você tem certeza se o Gabigol ficará no Flamengo? Eu não tenho. Você tem certeza que o Gabigol vai permanecer no Flamengo? Eu também não tenho. Você tem certeza absoluta que o Pedro ficará no Flamengo? Eu não tenho. Esses seriam os três problemas do Tite. Agora, resta saber também o seguinte. Será que o Tite quer comprar essa briga? Será que Rodolfo Landim seria burro o suficiente para encarar essa briga com a torcida? Trazer o Tite seria uma afronta. Mandar Gabigol embora do Flamengo por causa do Tite seria um erro tremendo. E eu não acredito que essa diretoria esteja preparada para encarar essa guerra com a torcida. Tá bom? Vamos lá. Técnico do Liverpool, rapaz. Olha o que ele falou. Olha isso aí, rapaz. Bem, a nação sabe que isso o Flamengo faz mesmo. que é mandar muitos treinadores embora em pouco tempo. Só para você ter uma ideia, do ano passado para cá, nós tivemos... Do ano passado para cá, foi Dorival Júnior, Paulo Souza, Dorival Júnior e Vitor Pereira. Três técnicos em menos de um ano. Em menos de um ano, nós temos três treinadores. É um absurdo. É um absurdo. Então, vamos lá. Do ano passado para cá, por exemplo, passando pelo comando do Flamengo. Paulo Souza, Dorival Júnior e agora Vitor Pereira, que está na corda bamba. O português tem mais derrota do que vitória na Libertadores, contando a passagem pelo Corinthians. Precisa, finalmente, embalar e dar um chute nele e mandar embora. E aí, o alemão de 55 anos, que está desde outubro de 2015 no Lívio, ou seja, há quase oito anos no cargo, já são mais de 400 partidas à frente do clube inglês, o inglês gabarito o suficiente para criticar o ponto fraco do Brasil. Eles trocam de treinadores com mais frequência do que as pessoas trocam de roupas íntimas. Disparou nada mais, nada menos do que o clope, que critica duramente a velocidade que se muda de treinadores no futebol brasileiro. É, meu camarada. E ele está errado? Não está errado, porque o futebol brasileiro, nesse quesito, é uma zona. Com todo respeito, é uma zona. E o Flamengo está nesse caminho aí. A cada três, no máximo seis meses, está tocando de treinador. Por isso que eu peço a vocês aqui. Cara, vamos torcer para o Flamengo no domingo ganhar. Mas, quando acabar o jogo, vamos gritar um nome que a torcida ama. Olê, 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 olê. Mister, mister. Ou, vamos escutar. Volta, volta, Jorge Jesus. Volta, Jorge Jesus. Vamos puxar essa corrente. Porque com o Vitor Pereira, nós só temos uma certeza. Vamos para o fundo do poço. Que é para onde, com certeza, ele está doido para nos levar. E aí, você escolhe aí a capa do vídeo. Está os treinadores que mais me preocupam. Tirando o Jorge Jesus. O resto, nenhum deles me agrada. Beleza? Saudações do Bruneiro. Fiquem tudo com Deus. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, mais uma vez. Hoje não terá live. Agora, às 11 da manhã. Valeu? Um beijão. Tamo junto. E eu fui na ação. Valeu. Um beijão. Galá.